Sala e 5kg, uma toalha de mesmos panos de prato, coloquei no super, já tá no pesada Com o Perfect White Coloquei bastante água que eu gosto de ele bater assim com vontade Ele lava mesmo, gente Podia tá lavando na Ego, mas eu fiz a lavar nele Já entrou no pesado, já tá saindo Não coloquei que é boa nada, só um Perfect White Brancos perfeito Brancos perfeito Vamos lá. Vou colocar só mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.